Na Green Man Games está tendo uma promoção de verão, onde está tendo jogos por 50, 60, 70% de desconto. Ótimo desconto aí para você ter a sua chance de pegar seu jogo, e é bom é que eles são todos ativáveis na Steam. Você recebe a sua aqui com segurança para ativar lá. Então acesse o meu link na descrição para você seguir e ver as ofertas lá na Green Man Games, é limitado. Ai, 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 né? Nossa querida. E maravilhosa, e aí, novamente aqui. Será que ela fez algo bom para os jogadores, para o consumidor? Tipo, sei lá, né? Vai lançar a FIFA 22, e lançou ali um aviso que se você comprar o 22 no FIFA 23, você vai comprar o 23 mais barato, como um upgrade? Será? É óbvio que não. Ai, ai, ataca novamente, fazendo uma besteira, e atrapalhando, diminuindo, tirando o feature de um jogo seu, com uma desculpa totalmente esfarrapada. Eu tenho pena da galera que gosta de jogar FIFA, porque os caras sofrem, velho. Se o cara joga no Switch, ele recebe um FIFA com o mesmo nome, só que um FIFA diferente, um FIFA antigo, mas vendido por um preço alto. É um absurdo, cara, é um negócio que dá até tristeza, mas é engraçado. Infelizmente, isso daí é algo que já virou meio que cotidiano na EA, quem acompanha aqui sabe muito bem, e não se impressiona tanto. Mas ainda assim, é interessante ouvir as falcatruas que os caras fazem. Hoje nós vamos falar mais de uma falcatrua da EA, que com o FIFA 22, coitado da galera. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever lá no nosso canal secundário sobre Animes Itos, o link tá aí na descrição. Puxa o banco, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Então, né, o FIFA, ano após ano, eles vão lançando coisinhas novas. Não é como se tivesse como lançar coisas totalmente novas, né, porque muita gente fala, ah, é o mesmo jogo todo ano. O fato é que não tem como muito pra onde você correr, né, porque é um jogo de futebol, você vai mudar o quê, né. Então, FIFA, as mudanças do FIFA se resumem a mudanças de físicas, a polimento da inteligência artificial, polimento em algumas animações. Essa é a evolução que você tem de ano a ano no FIFA, né. Só que assim, o problema não é nem esse, sabe, você quer ter que lançar todo ano, porque você tem que renovar o rosto dos jogadores, tem essa questão de direito autoral. Beleza, só não vale o preço de um jogo cheio, porque ele é basicamente o mesmo jogo com alguns upgrades. É como se fosse uma pequena DLC, né, quando você compra um jogo, vem uma DLC, por exemplo, DLC de Next Gen, que melhora o jogo e lança um conteúdo novo. Você não paga um preço cheio por isso na maioria delas, nem no FIFA sim, é basicamente o mesmo jogo com alguns upgrades, né, em relação ao visual, a física e algumas coisas no ano seguinte. Esse é o maior problema do FIFA. O maior problema não é o FIFA não mudar tanto, até porque é meio difícil, né, ele mudar, porque é um jogo de futebol. Enfim, né, então as melhorias do FIFA são essas. A minha maior crítica ao FIFA é realmente ser quase o mesmo jogo, né, com algumas modificações e o preço ser cobrado um preço cheio. Eu sempre comento aqui que pra mim, o preço cheio de um jogo tem que ser um jogo que tenha tido esforço, qualidade, tempo de desenvolvimento, iguais os jogos que tem esse valor. Então, se você tem um jogo de 60 dólares que os caras estão 5 anos fazendo, velho. Aí o cara pega o mesmo jogo, coloca uma melhoriazinha, upgradezinho e lança. Aí eu acho bem injusto, sabe? Enfim, né, nesse FIFA, aí ele vai contar com uma tecnologia nova, que é até interessante, que é a tal da Hypermotion. Essa tecnologia, porém, né, ela vai estar exclusiva aos consoles da próxima geração, ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X. Isso porque, né, eles parecem que vão capturar agora a movimentação dos jogadores em time de 11 contra 11, algo que antigamente eles capturavam uma quantidade bem menor de jogadores, o movimento. E isso vai tornar as coisas bem mais realistas aí. E esse aqui, né, eu achei até interessante. Pelo visto, é o maior upgrade em questão de animações do FIFA. Três vezes maiores do que acontece a cada ano quando eles vão lançando um FIFA novo. Então, de fato, é uma tecnologia interessante. E ela não só melhora essa animação, né? Ela usa também Machine Learning, que basicamente é aprendizado de máquina. A máquina vai entendendo as coisas, vai aprendendo e aplicando um determinado algoritmo. Então, dependendo ali, eles vão conseguir ver, a máquina vai conseguir ver, ler o gramado, a posição dos jogadores e conseguir posicionar os jogadores de uma forma mais realista, como aconteceria num jogo normal. Isso é legal, mas isso requer processamento. E é algo que a EA falou que não dava nos consoles passados, e eu entendo, né? E agora aplicar essa tecnologia requer, né, um console mais novo. Então, esse Hypermotion, ele não vai estar disponível no PS4, que vai receber o FIFA 22, mas sem essa tecnologia. Até aí, tudo bem, né? Faz sentido. É uma tecnologia nova, que só vai funcionar em console novo, os jogos vão evoluindo, e consequentemente, uma hora ou outra, a gente vai ter menos lançamentos no PS4 e mais lançamentos no PS5. E Xbox, mesma coisa, né? Essas trocas de geração, eu tô achando ela mais lenta que a última. Mas, enfim, até aí, ok. O grande problema é qual, né? Então, PC. Você tem um PC, né, geralmente, quase sempre, os jogos do PC, eles tendem a ser melhores mesmo que o PS5 e Xbox Series X. Isso porque o PC tá sempre à frente, porque vai lançando sempre hardware e você pode ir atualizando. Diferente dos consoles, que eles são montados e passam anos daquela forma. E o PC, a galera que joga o FIFA no PC, simplesmente não vai receber essa tecnologia. O computador roda normal, ele aguenta isso aqui, provavelmente, muito melhor que um console, dependendo do computador. E não vai receber o Hyper Motion. Olha que legal, né, cara? Tipo, você tem um PC forte, é mais forte que os consoles e você não recebe a tecnologia, você vai receber o jogo do PS4. E o porquê isso? Por que que a EA fez isso? E por que que pra mim isso é muito preguiçoso, na real? A EA, né, deu a desculpinha, chegou e falou que procuram, é, olham pros seus fãs, né, e as capacidades que eles têm com hardware que eles usam, né? Então, né, isso, trazer essa tecnologia pro PC, elevaria os aspectos mínimos do jogo. Você precisaria de mais hardware pra rodar o FIFA. O que seria natural, é um jogo novo, é uma evolução, né? Só que, né, por que que a EA faz isso? Porque é óbvio que se ela elevar os specs, ela vai cortar alguns números de jogadores, né? Vão ter pessoas que vão passar a não rodar mais o FIFA. E, né, um real pra EA é festa, é grana. Ela vai cobrar, mano, ela vai cobrar até secar a sua carteira. Essa é a filosofia da EA. E é óbvio que ela não vai deixar de perder a boquinha, né, dos jogadores que têm o hardware um pouco mais fraco e que vão comprar esse jogo por 350 pila, né? Então, pra eles, eles preferiram cortar uma tecnologia, capar o jogo, pra ganhar mais dinheiro. O que ainda não faz tanto sentido, assim. Não é que você poderia falar, ah, a EA tá pensando nos fãs dela, né? Não, cara, não. Porque, tipo, o FIFA 21, ele tem aspectos mínimos de PC de 9 anos atrás, foi o que eu tava vendo aqui. O aspecto mínimo é bem baixo. Então, cara, é um jogo que já precisava de uma evolução natural, porque ele já tem uma evolução, né, gráfica muito antiga. É muito antigo os requisitos do FIFA. É um jogo tecnicamente leve, ele roda bem na maioria dos PCs. E elevar um pouquinho isso, eu acredito que não seria algo tão tenebroso, assim. Mas ainda cortaria uma galerinha que tem o PC mais fraco. Então, pros caras, né, isso daí não vale a pena. Então, eles decidiram capar a versão do PC. O que não faz sentido, de novo falando. Por quê? Por que diabos, então, os caras não lançam uma versão mais leve do FIFA, um FIFA 22 Lite, por exemplo, sem essa tecnologia. Igual ela faz lá no Nintendo Switch, mano. Ela lança o FIFA 22, como o FIFA 22, mas é o FIFA 21, tá ligado? Só que aqui, o FIFA 22, só que sem essa tecnologia aí. E aí, coloca o nome de FIFA Lite e não cobra essa tecnologia, né. E aí, você lança uma versão do FIFA 22. E aí, o cara que tem o spec daquele jeito, ele joga naquele jeito. E o cara que tem o outro spec, joga de outro jeito. Sabe, simplesmente assim. Eu sei que isso aí dividiria um pouco, né, alguma galera. Mas, cara, aí ganharia dinheiro da mesma forma. Só que o que acontece? A galera tá teorizando isso. Que, para ela fazer isso, ela teria que desenvolver e otimizar essa tecnologia pro PC. Algo que provavelmente ela não fez, né. Então, ela vai ter que contratar gente, vai ter que mover a equipe, gastar dinheiro. E gastar dinheiro é o contrário de ganhar dinheiro fazendo coisa fácil. E aí, ele não quer isso. Então, basicamente é isso. Então, se você tem um PC que, tecnicamente, era pra ser mais poderoso que os consoles. Ou, pelo menos, rodar no nível dos consoles de nova geração. Você vai receber um jogo capado. E, né, pelo menos, você vai receber um jogo capado. Mas, pelo menos, aí ele não cobra o mesmo preço do PS5. No PS5 tá 100 reais a mais. O que ela poderia fazer, justamente. Pega a versão Lite, né, mais barato. E a versão com essa tecnologia, que é a versão de Hyper Play Plus. Coloca aí um preço no nível dos da nova geração, né. Porque aqui eu acredito que no PC ela tá cobrando 60 dólares. Pelo menos isso, né. Pelo menos isso também. Senão, também seria sacanagem. Mas, enfim. A EA chegou, né. E, simplesmente, excluiu a galera do PC de receber uma tecnologia nova. Uma atualização do seu jogo. E aí, você vai jogar um jogo anterior aos consoles. Pois é. Tristeza, né. Tudo por causa de preguiça de lançar umas duas versões. Preguiça de colocar no PC. Preguiça de elevar os specs. Medo de perder o público. Enfim. Sei lá. Sei lá. Perder dinheiro pra ir, aí não dá, né. Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, galera, pela visualização. Um grande beijo grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Fui.